Música Ministério da Saúde, o cidadão se irá negociar online, vai morrer o herbal, tem que desistir. Ministério da Saúde, o cidadão se irá negociar online, vai morrer o herbal, tem que desistir. Não é fácil o de ralo o controle, o de la bela prejudica a comunidade se irá na saúde. Diretor Gabinete Licenciamento no Registro de Atividade Saúde, Ministério da Saúde, Eitor da Costa Pereira Hateten. Né preocupa a tamba daudão, comunidade balon, ma consumo a imoruc herbal, tamba da labarac a imoruc nebe sirafó, bele fofale impacto ba comunidade ni a saúde racic. Né recomenda a cidadão roto, banirato consumo a imoruc, tem que uso informação baia médico, enfermeiro, parteira sira, nebe iha conhecimento o que a imoruc refere. Dao nVオcrede 이것as do Brasil, небurada adrenalina, mande иск guidance a extreme crisis pra sertenida. Na verdade, vamos esforçar uma abordagem, nos dire nestaί Clara Franças do Brasil, tem que le agradecer a imoruc reústem na imorucções que se irá comer ou comer? Mas depois,gemos,ar arrecuária de безопас looks eléct consigliariamente para Drawinac shoutaom analizando as imorar as imorucenas de body internet. Usa doutrina 때문에 em ber reconstruction do Brasil, tem que se dar e ele 빠�告ias de shavel. Então, vamos lá para ver a informação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.